E aí, pessoal, hoje nós vamos fazer um detectorismo aqui perto do centro de Mafra, numa área de mato fechada, mas circulou muita gente antigamente. Tem umas gaviroveiras, tem uns pinheiros aí, e vamos lá, e até hoje circula a gente. Vamos ver o que nós vamos encontrar aí, achar alguns objetos. Aí, pessoal, já que nós estamos em fevereiro, vamos aproveitar e adquirir um detector lá do Rio de Janeiro. Aproveitar que o preço não está muito alto, lá na Clio Autodetectores. Tudo na linha da Minilab, pessoal, três anos de garantia. Lá é um lugar credenciado, lugar de confiança. O Robinho, olha, é um cara nota 10, um 10 é pouco para dar para ele. O Robinho te trata com carinho. E vamos para frente, pessoal, vamos ver o que nós vamos resgatar aí nessa mata fechada hoje. É, olha já. Vamos ver o que nós vamos aprender, vamos ver, vamos ver. E aí, pessoal, o mano achou o primeiro ao vim do dia. O ideia é variando 15, 16, pessoal. O meu abraço hoje vai lá pra Portugal. Pro Vitor. Sempre tá fazendo comentário e assistindo nossos vídeos. Pra nós é muito gratificante, né, mano? Lá de Portugal assistindo nós, né? Barbaridade. 14, 15, a probabilidade de ser um chumbo é grande, né? É. É mesmo? Primeiro ao um pedaço de ferro aí, pessoal. Enganou bonito o Vitor, né? É um pedaço de ferro aí, pessoal. Barbaridade. Já faz parte, né? Faz parte, né? Detectorismo é isso, pessoal? Essa é a mais triste realidade, né, mano? Faz parte, né? Pra fazer um vídeo aí, que nem nós sempre falamos, né? De 20 minutos, mesmo. Quantos buracos cavocam, né? É mais de 4, 5 horas, pelo... Aham. Também leva sorte, né? Isso. Mas é, geralmente é um meio-dia, né? Vamos pra frente, né? Um dia de 20, 19. Um dia de promissor, né? Mandar um abraço pro Douglas Salung, hein? Sempre tá fazendo comentário. E pro seu pai, né? Pro seu Rogério, ó. E pra toda a sua família aí, ó. Muito obrigado, pessoal. Olha, muito obrigado, né, mano? É muito gratificante, né? Nossa, mãe do céu, hein? Não tenho palavra pra agradecer, pessoal. Cada comentário que vocês fazem aí no YouTube, no Facebook, né? É muito gratificante pra nós, né, mano? Morreda! Ah, mano, vem! Olha aqui, ó. Olha onde ela tá, eu acho que, olha só. Nossa, o Getulhão na área, hein, pessoal? Aí, que coisa. Sem lavar, pessoal. Olha como saiu da terra, olha. Dá uma virada pra nós, mano. Tá louco. A congresso, né? Que show de bola, pessoal. E olha aqui, onde ela tava. Olha, ó. Parece o terrão aqui pra mostrar pro pessoal. Olha, pessoal, que ela tava alojada, a moedinha, há anos aí. Mas não tem dinheiro que pague, né, mano? Sensacional. Essa já é a minha por frase, tem que achar outra pra você, né? Aí, pessoal, mas não fica muito comprido o vídeo. Agora vamos mostrar ela limpinha pra vocês aí. Assim fica melhor, pessoal. Nós cortemos aí, ó. Que show de bola, 1944. Sensacional, ó. Achar a moeda, né? Esse é o que mais vai achar no Detectorista, né, mano? É, certeza, né? Se você quiser comprar um Detector, nós apoiamos, mas pra você achar isso que nós achamos, né, mano? Não, pode achar o... Ah, não, pode, mas a probabilidade não vai se iludindo, né? Nós gostamos de... Nós deixamos de deixar o pessoal bem consciente. E vamos à frente, que atrás vem gente. Tá dando nip negativo, vamos ver o que que vai sair daí. Tem sido pra ser um ferro. Mas vamos ver, ó. O que que vai sair. Um buracão por causa de um prego. Tá dando negativo. Você. Um alvo superficial aqui, mano. Vou pegar até do ping-pong. Mano, um abraço lá pra Ivaniza. Lá de Papanduva. Muito obrigado, amigo, por estar sempre nos assistindo. Ela gostou do coice que o mano me deu no Facebook. Obrigado, amigo. Nós vamos negociar o Equinox aí com você. Show de bola, ela. Que quer pular pro Equinox também, mano. Aqui é? É, aqui eu pego no ping-pong, pessoal. Tá bem superficial aí, ó. O alvo. Um brinco, palito. Um brinco. Ah, meu pai do céu, ó. Que show de brinquinha, hein. Aqui é um lugar que passa muita gente, né. Nossa, aham. O pessoal vem tomar gol ali, velho. Essa desgadeirada de madrugada, hein. Show de bola, pessoal. Já. Show de bola. Não tem palavra pra agradecer a esse hobby, né. Não, né. Mano, achou um alvo bem no pé de uma gaviroveira, olha, pessoal. Olha aí. Essa é... Essa é antiga, hein, ó. Essa é centenária, essa danadinha, hein. Mano, um abraço, hein, pô. Pro João Maria, pro Silvio, pro seu irmão, os dois tem agropecuária, ó. Vamos fazer um vídeo junto, hein, cara. Ó, pra nós vai ser uma honra, hein, pesada. Vamos lá, João. Vamos lá, João. Arrancar uns patacão, hein. Ô, Silvio, vai ser um prazer, hein, Silvio. Fazer um vídeo com vocês aí. Pra nós é uma honra, né, mano. Vamos lá, vamos lá. Um, dois sinal, hein, pessoal. Um saiu fora e o outro tá lá no buraco ainda. Tá enterrado ainda, né. É um luizinho. Poxa, esses daí, pata. Esse estudiante é nóis, né. Um dado, racina em criação, pessoal. Esses vidrinhos, esses alumínio, são terror do detectorista, né, mano? Olha, está um delicaporte. Ah, aí, ó. Uma força. Ah, meu Deus do céu. Do lado do bandido, velho, né? Vamos para frente, mano. Chegou, está com um alvo aí, ó. Ele está fundo, ele falou. Não pega nem no ping-pong, hein, perdão. Quero mandar aquele abraço lá para o Fábio Pereira. Muito obrigado, Fabião, por sempre estar com nós e apoiando o canal. Muito obrigado. E para o Juarez, os desbravadores do Tesouro. Vamos fazer um vídeo com o Juarez aí, né? Qualquer um, né, Paulo? Legal, né? Vai com os desbravadores aí. Azar, Juarez. Abraço para toda a sua família aí. Não acredito. Um botão. Ah, meu Deus do céu. Um botãozinho, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Um mato. Estava marcando fundo, né? É, né? É, né? Aí, pessoal. O mato estava cavocando. Cavocando. Não deu tempo de eu chegar, né? Legal, parece. Que achadinha interessante, hein? Será que é de montaria, Chico? No mínimo, né? Alguma coisa de carroça, montaria, né? Rachada legal, né? Nem sonho. O que que é isso? Que alguém que entenda de montaria realmente carroça, né? Com certeza, né? Deixe nos comentários, né? Mais um alvinho, pessoal. Vamos ver que o comando vai resgatar para nós, hein? Um IDzinho de 15 a 16, pessoal. A probabilidade de ser um chumbo é enorme, né? Mas vamos cavando, né? O detectorismo é um acaxi de surpresa, né? Você nunca sabe o que vai sair daí. Que cansativo, tá aí. Meu Deus! Estamos moídos já, pessoal. Meu, olha aí, Chico. Oi? Olha o patacão aí, ó. Ah, não vou acreditar. Mais um patacão, pessoal. E aí? Nunca mais vou acompanhar. Não, não mexe. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Está tendo 15 a 16, aí, ó. Ah, não vou acreditar. Um troço desse. Olha aí, olha aí. Onde que ela estava aqui, ó? Até era que ela estava encostada, né? Ah, meu Jesus amado. Mano, também tem um... Se der um punga, eu não ia isso, né? Tanto sorte para achar o patacão, né? Ih, ó. Eu nunca achei o patacão. Ah, vai aí. Viu? E não dê bola para um 15, né, mano? Pois é, né? Que sacanagem, cara. Quantos 15 a gente deixa passada aí de bobina, né? É que está detonado, Chico. Ah, mas é moeda mesmo. Que sacanagem. Nossa, peixinho. O mano até esmoreceu o carrão agora, né? Nossa. A gente fica nos 20, 22 aí, né? Na esperança de tirar uma moeda de réis e fica perdendo os 15, né, mano? Verdade, né? Um guloso, né? Que é um 22zinho, né? Deixa eu passar os 15 aí, ó. O que que acontece? Está muito aqui, lógico. Tem quantos anos aí, né? Oi? Tem quantos anos aí, né? Nossa, o tamanho do céu. Perdido aí, ó. É moeda, né? Só que é... Não tem nada de baixo. Que show de bola, pessoal, olha. Ah, mas está muito, ó. Essa é daquela que você achou vez passada, né? Isso. 1889, né? É... Vale o like, né, mano? Boa! Mais um sinal aí, ó. Um trinta, ó. Uma fita de 30, mano. Vai mandar um abraço para Elísia dos Santos, de Curitiba. Muito obrigado, amiga, por estar assistindo nós sempre, olha. Não tem boa palavra para agradecer. Não, né? Muito obrigado, coração. A cada visualização nossa, né? Está escrito. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó. Mataram o rei, pessoal. Ah, meu. Ah, meu. Ah, meu. Ah, meu. Não passei isso. Não tem nada. Se tiver, já foi tomado. É, só essa gargalo aí, pessoal. Mais um sinal aí, ó. Mais um sinal aí, ó. E aí, ó. Ainda pela metade ainda. Para tesouro, o pé da metade? Pelo menos se for sentindo, né? Para ajudar, né? Ah, meu Deus do céu. Arrachagem pela metade ainda. O rapido bem superficial, hein? Ah, não vai acreditar, vai ter outra metade da tesoura. Ah, meu Deus, onde que eu joguei ela aqui, olha a metade da tesoura. Ali, ó. Dá duas, só pegar um parafusinho também. Jogaram fora, hein? Vamos limpando a natureza, né, mano? Esse que é o bom do detectorismo, né? Fazer a faxina da natureza, né? Certeza, né? Nossa! Mais um alvinho aí, pessoal. Manachô? Vamos ver o que o mano achou no pé da gavirobeira, pessoal. Vamos ver o que é o que é o que é o que é? Vai ter uma bastante ideia, pessoal. O que é o que é o que é o que é? Olha lá, pessoal. Olha lá! Ah, não estou acreditando. Ah, está casada com a terra, bandido. Olha lá, pessoal. Nossa! Mãe do céu. Olha lá! Mas olha como vai se enterrando com o tempo, né? Verdade, né? é nossa e a pessoa mais 33 junta nossa aí o que sensacional em nossa mãe do céu pessoal oi 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 o Primeiro é que a gente tá misturada, né, Chico? Aham, várias idades, hein, pessoal, né? Tem várias idades diferenciadas, hein? Ó, o que manda é resgatar as moedinhas, né? Isso é cruzeiro, ó. Aham, cruzeiro de réis. Cruzados. 100 réis tem, ó. Cruzados novos. Não sabemos por que que tá tão diferenciada as datas, né? Mas valeu, né, mano? Ô, certeza, né, Chico? E aí, meus amigos, chegando ao final de mais um detectorismo abençoado, né, mano? Com certeza, né? Aham, hoje deu boa essa tarde, pessoal. Saiu cinco moedinhas, hoje é um mano, né? O mano hoje tava que tava, né? Fala, mano, velho. Cinco moedas, uma argola. Uma argola de bronze, material nobre, pessoal. É, matou. Nós também chamamos material nobre, né? Uma tesoura aí, que eles jogaram fora. Tá bem antiga, né, mano? Pô, joga no lixo, né? Não precisa jogar no ambiente, né? Isso, aham. No ambiente, né? Achei uma peça de carroça, que deve ser derremendo alguma coisa, né? Deu uns achadinhos legais, pessoal. Mas é isso, o detectorismo, a realidade, é isso, né, mano? Essa é a parte boa, né? A parte é, os pernos longos, os pernos longos, os mosquiteiros que tão julgindo, né? Aham, né? Nem com o repelente, né? Resolva, né? Ah, pra queimeu Nutelão, assim, né? Lá de luvinha, né? Engraçado, né? Aqui tem que ser na mão, aqui, ó, pessoal. Tirar o estresse do dia a dia, né? Pessoal, fica até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho. E deixa aquele like, ó. Até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. Aí, pessoal. Já que... Puta, o que eu ia falar agora? Não sei se... Mas pode tirar correndo. Aí, pessoal. Porra, ele vai lá. É de foda, um branco. Como? É de foda, um branco. É de foda, um branco. Aí, pessoal. Às vezes... Caralho. Aí, pessoal. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó.